O Contraponto Especial está de volta para o quarto e último bloco e a semana passada, na sexta-feira, 16 de maio, tivemos o lançamento do primeiro livro de poesia do poeta e publicitário Carlos Cauê, também contrapontista, está aqui do nosso lado, Amorável, e vamos agora conversar um pouco sobre esse lançamento. Cauê, você estreia na poesia com Amorável, não é isso? Exato. Talvez não houvesse forma melhor de estrear na poesia do que Amorávelmente. Enfim, foi um... para mim, pessoalmente, se completa um ciclo o lançamento desse livro, tem uma significação muito grande para mim, pessoalmente, claro, acho que todos os livros representam um marco importante na vida dos seus autores, para mim, especificamente, sim. Primeiro porque é o primeiro livro de poesias, eu milito nessa área da poesia há algum tempo, embora nunca tivesse arriscado-me a produção de um livro. Já participei de algumas coletâneas, participei de alguns concursos, já fui premiado em alguns certames, mas esse livro reúne uma produção majoritariamente mais recente e alguns poemas antigos que ajuntaram-se aos novos para dar formato a esse Amorável. Para mim, foi um momento muito especial, o lançamento desse livro está sendo um momento muito especial ter a produção desse livro, sobretudo na companhia, por exemplo, de Amaral Cavalcante, que faz o prefácio do livro. É, pois é, vamos lá, temos a participação aqui, vocês estão, Amaral Cavalcante faz o prefácio, quem mais? A orelha do livro é feita pelo poeta Marcos Vieira, é um psiquiatra, é um médico formado aqui. Recifense, é isso? Pernambucano está aqui? Ele é Sérgio Pano, mas mora hoje no Recife, depois de uma passagem por Amsterdã, onde trabalhou. Tem também o pós-fácio do Josaiuto Lima. E o pós-fácio do Josaiuto Lima, exato. O pós-fácio já é uma ferramenta em desuso, muito atualmente, mas eu resolvi incorporar. Eu também gosto, eu gosto muito da ideia do pós-fácio. Cauê, eu lhe diria que os livros mais respeitáveis têm pré-fácio e pós-fácio, então fique tranquilo. Então você acabou de colocar a Amorável, que é uma categoria de respeitável. Eu espero que a Amorável tenha a pré-fácio e a primeira edição, a segunda, a quinta, a oitava. Que é uma tradição das grandes obras. Eu acompanho a poesia de Cauê por vários lugares que ele publica, e nos últimos tempos ele tem publicado com frequência nas redes sociais. Eu leio Cauê pelas redes sociais. Mas me encantei com a Amorável, antes mesmo de a Amorável ser publicado, porque tive a oportunidade de tomar das mãos de Amaral Cavalcante o texto do prefácio. E li, fiquei encantado com a Amorável. E não tenho dúvida que a Amorável é um livro que faz justiça ao talento, à competência, à inspiração de Carlos Cauê, o poeta. Olha, é simples não, João. Todo mundo sabe dos talentos, mais do que provados, do publicitário. E acho que aqui nós tivemos agora a demonstração da sensibilidade do talentoso poeta, que também é Carlos Cauê, e com uma obra de arte, acompanhada de uma obra de arte, que é o prefácio muito bem escrito por Amaral Cavalcante. Eu vou aproveitar e fazer referência, porque agora, hoje, muita gente já deve ter lido a Amorável, já estão curtindo, mas para os que ainda não leram, Amaral Cavalcante, como prefaciador, é a pessoa mais indicada para fazer a apresentação. É, olha, o meu envolvimento com a Amorável, com o que há aqui dentro, ele não está somente no prefácio. Foi o meu envolvimento com a produção dessa poesia que me colocou, naturalmente, como prefaciador dela, quando em livro. Porque, veja bem, primeiro, dois aspectos interessantes, né? Agora que todo mundo já, naturalmente, já lê o livro. Agora que já é um sucesso de vendas. É um sucesso de vendas. Oxalá. É, veja, Cauê trata de um dos mais antigos, dos temas mais antigos da humanidade, né? Que é o Amor, mas por canais extremamente modernos, como a internet. Foi via internet que esses poemas foram provocados. Nós tínhamos um grupo grande, um grupo, não grande, um grupo pequeno, mas que incluía, inclusive, incluía também o falecido governador Marcelo Deda, que é um grande leitor e foi também um grande incentivador de nós todos na nossa produção artística e cultural. E este grupo, durante um bom tempo, antes dele adoecer, tinha constantemente um contato constante através da internet, onde permutávamos a nossa produção cultural, as nossas loucuras, sabe, etc. Então, é aí que se plasmou, que se plasmaram os poemas contidos nesse livro. Depois, naturalmente, através do Facebook, que é uma linguagem mais nova, a gente teve com maior intensidade o contato com isso. E não somente com isso, também por uma questão geográfica. Eu sou vizinho de Cauê. Ele fazia o quê? Ele passava os poemas por cima do muro, né, Amaral? E você pegava? Como é que é o processo? O problema é que as cozinhas estão perto. As cozinhas estão perto. Então, veja, nós costumamos nos encontrar. Na cozinha. Na cozinha, na nossa cozinha. Seja na vinha, seja na dele. Para tomar um vinho e tal. E, obviamente, que o tema poesia e o tema o que é que se está produzindo é um dos mais recorrentes. O próprio Luciano chegou a participar um pouco dessa tertúria. Na categoria poeta? Dessa tertúria. Não, não. Em diversas categorias. O que é um homem muito facético? Salis Neto. Acho, inclusive, que ia ser convidado para escrever a apresentação de Cauê. Olha, uma demonstração de ciúmes. Uma cena de ciúmes. Você já escreveu. Você já fez a inscrição na minha alma. O meu medo, o meu medo, deixa eu registrar aqui. O meu medo é o seguinte. Que agora me tome como prefaciador. Porque pode. Avisse lá, Amaral. Avisse lá que você não... É uma tarefa. Aproveita a hora, Amaral, e diga. Eu não escrevo prefaciador. Eu não sou prefaciador. Aliás, começo esse prefácio dizendo que ninguém quer ser grande... E ninguém me preocupa. Aliás, eu quero ser um grande poeta. Mas um grande prefaciador, eu nunca vi ninguém dizer. Ah, o que é que você vai ser na vida? Eu vou ser um grande prefaciador. Passa, eu tenho que dar uma visão. Claro que sim. Eu tenho que dar. Eu sei que é difícil eu falar. Eu não tenho repertório para falar sobre poesia. E o pouco que eu tinha... Você é poesia. Eu conheço o seu livro de estreia, o livro de poesia. É de poesia? Passeio. Olha, aí, mais uma revelação. Aliás, antes de você falar, eu preciso dizer. Eu sou testemunha ocular. Testemunha de vida da construção de vários dos poemas que integraram a coletânea Passeio. De Luciano Correia. Da autoria do poeta Luciano Correia. Uma das edições de maior repercussão do Folhas Apareia. Escrita para a minha gatinha. Escritos na velha república que nós fomos, colegas da velha república. Não, daqui em Aracaju, na Rua da Frente, ali onde ficava perto do Mobral, perto da Secretaria da Educação. Antiga. Exato. Onde ele escreveu diversos poemas, inclusive com ilustrações de um outro colega nosso. Chamado Blanar. Blanar. Joca também fez... Joca. Joca, Blanar. Foi, foi, foi. Fez ilustrações para o seu livro. Ficou, é bom, fica sendo uma homenagem. Mas veja. Ou seja, mude o seu texto, você é poema. Deixa a modéstia de lado. Eu enterrei essa parte da minha biografia. Amaral, eu já não tenho repertório, você gastou minhas palavras, minhas poucas. Mas, eu sou um bruto, né? Mas, Agnaldo Timóteo... Pô, essa parte... Agnaldo Timóteo já dizia que os brutos também amam. Não, Cauê, eu acho só assim, o livro, o amor é muito banalizado. Então, fica... Eu acho tão precioso. O seu tratamento enriquece, porque você foi, você tem esse estofo para isso. É como, para encerrar a minha fala, é como um filme de Almodóvar tratando sobre o amor. Olha, nosso tempo está chegando ao final e uma tradição do Contraponto tem sido sempre exibir imagens e sons de artistas sergipanos. Para encerrar esta edição especial do Contraponto de hoje, que marca a entrada da TV APRP na transmissão do sinal digital, exibiremos o som e as imagens do maestro Pedrinho Mendonça e agradecemos as presenças de Luciano Correia, Jorge Carvalho, Carlos Cauê, Amaral Cavalcante e a presença de quem está nos acompanhando pela TV e FM APRP. O Contraponto volta na próxima semana aqui pela APRP Digital. O Contraponto volta na próxima semana aqui pela APRP Digital. O Contraponto volta na próxima semana aqui pela APRP Digital.